Ai, ó, desonadinho com esse português que ela tá precisando. Fala aí, meus amados, vocês. Eu sou a Itaú, e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com a minha, os crias, o último, oi, e o seguinte, eu tô aqui com meus amigos, porque eles vão comprar o meu material escolar, então eu tô dando essa mão pra vocês. Ai, gente, eu tô muito ansiosa, hein? Eu quero ver como que vai ser, então, ó. Eu só vou comprar o melhor material, na verdade, eu vou comprar o mais caro pra te ferrar. Ah, não, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Porque realmente, gente, eu vou pagar tudo. Eles vão escolher tudo e eu que vou pagar. Claro, né? A gente vai pegar o material até pra mim, que eu não comprei. E você vai dar meu planagem repetida, né? E sim, galera, hoje, esse ano, eu vou estar com o Pedro, meu melhor amigo, meu brother, meu parceiro. Na sala do meu irmão. Ai, meu Deus, vai dar ruim. Ele provou 30 vezes. Não, para, ó. Juízo. Mas, enfim, gente, bora comprar o meu material. E eu só quero coisinha top. Não quero coisinha nada da nada. Como é o daquele estojão foda que você tem lá? Ah, esquece o nome. É Cleveland. É Cleveland. Ah, eu já tenho aquele estoj. Não, não. É muito caro, é muito caro. Istoja que eu preciso? Preciso de bolsa, estoja? Ou não? Preciso de bolsa. Preciso de bolsa. É, caneta. Então, ó. Caderno. Istoja não precisa, mas bolsa precisa. Bolsa precisa. Então, beleza. Para saber. Perrada. Mas, enfim, gente, vocês acham que vai ser fácil assim? Não, não vai ser fácil. Você vai escolher as coisas e botar no carrinho. Você vai pagar? Vai ter tempo. Que beleza. Então, gente, vai ter cinco minutos para vocês colocar tudo no carrinho. Sim, o meu escolheu para comprar um material de um ano. Sim. Realmente é isso. Eu vou pegar a minha filha e vou botar a mão assim, ó. E um lápis. Não, não. Tem que escolher a coisa boa. Enfim, galera, vou dar cinco minutos para os meus amigos escolherem o meu material escolar de 2023. Então, bora. E assim, galera, o que eu estava pensando? Em fazer duplas. Então, quer vocês dois? Ou quer trocar? Pode ser, pode ser. Pode ser, sim. Então, galera, vai ter duplas. Então, vai o Felipe e o Felipe. Eu só sei que tudo que a Ana disputa comigo, ela perde. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Vamos disputar quem compra os materiais mais bonitos. Mais bonito. Sim, eu vou pegar a bolsa da Hello Kitty. Que louco, você é fofo? Dos carros, dos carros. Não, gente, é coisa legal, é coisa bacana. Então, para. É legal. Não, não, não. Não, não, tô doida. Vai lançar um filme, vai ter uma bolsa famosa. Mas, enfim, galera, hoje a gente está aqui no Atlântico. Eles vão ajudar a gente. Então, vai começar em cinco, quatro, três, dois, um. Começou, vai. Começou, começou. Mas, ó, gente, está aqui. Mano, só quero ver o que eles vão pegar. Eu estou muito ansiosa para isso, ó. Não, certeza que eles vão zoar tudo. Mano. As coisas são bem, bem, assim, não feias, mas tipo, mais, tipo, coisa que é necessária. Tipo, ó, só pegou. É, só. Ah, já está bom, não está? Não está bom. Não precisa de caneta colorida. É coisa de super-herói. Não, isso aqui não pode. Vamos ver, vamos ver. Aí é só, pera. Vamos ver. É um bem homem. É? Tinha que ter um tipo de futebol ou alguma coisa assim. É, tipo isso. Sabe? Vamos pensar. Pera. Enquanto você vai pegando a bolsa aí, eu vou vendo uma borracha. Eu acho que pode ser essa borracha aqui, ó. Basiquinha, dá, né, Fred? Isso aqui. E a gente precisa de um lápis. Ó, um apontador. Isso aqui, ó. Gente, olha o tamanho do apontador. Ó, sai daí, sai aqui. Olha o tamanho do apontador. Sim, vai ser ele. A gente fez um... O lápis... Ô, Fê, nós precisamos de um lápis. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Meu Deus, a gente não está achando nada. Vamos pegar, ó. Não vamos pegar a caneta colorida. Vamos pegar só a caneta azul. Sabe? Só aqui, aqui, aqui. Tipo isso. É, vamos pegar três canetas azul. Vai, bora. A gente precisava achar um caderno. A gente precisava achar um caderno, sabe? Não, bora, isso aqui é o... Essa caneta da boa. Vamos pegar uma caneta. É, vamos pegar as piores canetas. Vamos pegar algum caderno do carro, sei lá, alguma coisa assim? Será que é legal? Tem coisa de caderno desenho. Ô, passou três minutos. Três minutos. Três minutos. Aqui, ó. Um assim, ó. Free Fire. Free Fire. Então pega o seu Free Fire, vai. Meu Deus, o que a gente pega mais? Vamos pegar esse aqui também, que ela se... Nossa, gente, que caro. Não pega ela, que vai se lascar mesmo. O que mais nós pega, Fê? Meu Deus, eu não sei o que a gente pega. A bolsa se já viu. Sai daqui! Vai, viu? Vai seguir, vai. Sai! 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 Eu vou levar uma lancheira também. Vai lancheira? Ai, o Hulk, gente. Que fofinho. Do Hulk. Vamos pegar uma tesoura aqui. Uma tesoura azul, vai. Vamos pegar uma bolsa de homem. Vamos pegar essa tinta mamãe. Será que essa aqui é a possibilidade de homem que tem? É, pega essa tinta mamãe. Vamos pegar um caderninho, viado. Vamos pegar o caderno do Naruto. Caderno do Naruto. Caderno do Naruto. Hot Wheels aqui. Caderno do Hot Wheels. Aqui, boa. Aqui, ó. Pra que te afogar? Não sei. Só pra suar mesmo ela. Aqui, ó. Dicionagem em inglês. Vamos. Galera, o tempo já tá acabando. O tempo já tá acabando, viu? Ó, não tô vendo aí. Mas já tá acabando. Ai, ó. Dicionagem em inglês e português que ela tá precisando. Viu? Massinha? Tem massinha? Não tem massinha. Pega esse negócio de conta. Eu tô precisando. Eu tenho nem mais que eu pego. Quer pegar essa aqui? Não, essa tinha que fazer muito. Essa tinha que ter a feminina. É, feminina. Não tem que ser uma agulha de lápis muito feio. Cadê? Mais vagabundo, viado. Tem que pegar aquele só verde, sabe? Cadê? Vocês que ficam aqui toda hora. Viado. Essa régua aqui é boa. Vamos pegar uma coisa muito cara. Vamos pegar uma coisa muito cara. Muito cara? É. Eu preciso no carrinho. Cadê? 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 Bora, 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 bora achar. Bora achar, bora achar, bora achar. Vocês vão colocar a mão no caderno. É. Pega uma desenfinha. Não, eu não tô conseguindo pegar a mão é nada. Abre a bolsa aqui. Meu Deus, gente. Calma, calma, Letícia. Pelo amor de Deus. O que mais? O que mais? Um globo. Pega aqui, ó. O globo. O globo. O globo. Sai daqui. Meu, eu não sei como é que é que eu não sei o outro aqui. Eu tô tentando fazer essas coisas. Meu, meu, gente. Eu deixei o Felipe pra trás. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Legal, gostei. Tá ferrado, é muito caro. Quer pegar esses aqui, pretão? Quero pegar esses, preto? Pega, pega um, pega um, pega um, pega um, pega um, pega um, pega um. Bora. Quinte segundos. Tá acabando, tá acabando. Isso, pega isso, pega isso, pega isso, pega isso. Dez, oito. Vou pegar uma fita crepe. Dez, acabou, acaba. Acabou o tempo. Galera, acabou o tempo já, já acabou. E, ó, todo mundo lá na frente. Todo mundo lá na frente. Enfim, galera, chegou o grande momento pra ver o que que eles pegaram. Eu só quero ver. Eu tô curiosa. Mano, a gente pegou coisas só top. Você vai ficar orgulhosa. Mano, o que que é aquilo? O que que é isso? Nada, nada. Nada, nada. Mano. São coisas boas, assim. Ah, eu só quero ver. Eu vi que vocês estavam roubando. Eu falei pra acabar o tempo. Você vai ter um material mais bonito do colégio. E você já falou. Mano, você vai ter um material mais top. Então, tá, quero ver, então, ó. Vamos começar com as pessoas... Ah, não. Que mochilinha é essa, cara? Gente, olha essa mochilinha. Gi, olha o meu diner. Mano, o que que é isso, Carl? Deixa eu dar no primeiro. Mano. Não, 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 não. Vai ser o meu dinheiro primeiro. Gente. Ah, não estou vendo. Então ela cheira. A gente pensou em tudo. A gente pensou em tudo. Primeiro a gente pegou porque você... A gente achou que era você aqui. Essa é a explicação. Ah, tipo, é muito a minha cara. Tipo, é muito eu, assim, sabe? Ah, entendi. Faz comparação com a sua cara. Muito bom, cara. Isso daqui. Ah, não. É um Hot Wheels. Eu gostei. Hot Wheels. Espera, você gosta muito de carro. Essa é a explicação. Agora, esse... Essa... Pra que isso? Eu não vou precisar disso. Uma VA, óbvio que você vai precisar fazer trabalho. Agora, esse daqui que é bem baratinho. Ah, não. Nossa, esse daqui deve ser muito... 200 reais, eu acho. Muito. 200 reais? Você tá logo, pode guardar. Deixa aí em cima. Não, não vou comprar esse daqui, não. Isso daqui é porque é meu super-herói favorito. Mano. Eu acho que eu fui gentil. E o meu super-herói favorito. Pra você não passar sede. Ah, na sala, beleza. Tranquilo, ó. Ó, deranga. O herói do CN é meu herói. Agora, você se sentar atrás, caso precisem da aula de artes. Mano, não precisem da aula de artes. Aula de artes já tem isso. E caso você precisa... Pra que isso, CN? CN, onde você tá indo com isso? Caso você precisar fazer algum trabalho dos corpos, tá de puta. Mano. Tá, e que que é isso aqui, cara? Ah, Mano, essa aqui... Que que é isso? Não precisa nunca voltar tinta na sua vida. Nunca voltar cores. Isso aqui, na verdade, na verdade, estava bem caro. A gente queria, tipo, ela... Ah, mano. Mas hoje vai faltar cores. Tá, uma régua. Não tá cadendo isso mais na bolsa. Não, mas que é isso? Caneta e os pés. Isso aqui vocês pensaram inteligente. Vocês pensaram. Eles pensaram inteligente? Tá, mas uma coisa que eu realmente queria. Não, isso aqui é só uma cara, juro. Ó, muito legal. Nossa, gente. Mas uma coisa que eu realmente queria era canetas coloridas. Vocês compraram pra mim? Pegaram? Não, canetas, tipo, coloridas. Mais coloridas. É o tanto de tinta que a gente já comprou. Não, mas não tomou de tinta. Não vou usar tinta. Você escreveu. Beleza. Tá, Ana, agora é sua vez. Eu sinto que você vai ter mais... Vai ter mais... Eu acho que eles copiaram nós, né? Convenhamos. Mano, primeiramente, que mochila que é essa? Olha essa bolsa com lancheirinha. Só que assim, porque você come muito... Só que assim, porque você come muito, eu pentei em turma e eu tiro. Mano, que isso, cara? Fê, coloca nas suas costas. Eu acho que ia morrar os gás que colocaram nas minhas costas. Ah, bonitinho. Eu também cobrei mais um quebra-cabeça do mundo. Pra ser sabe melhor. Eu não vou usar isso na minha sala. Eu cobrei o caderno inteligente bem básico. Só que é cem reais, então assim, comprei mais... Cem reais. Mas, Letícia, é um caderno inteligente. Ele dá resposta pra você. Comprei um negócio de forma que eu tenho certeza... Mano, Ana Júlia, eu tenho 15 anos, cara. Pra você pintar? Mas ele tá no sétimo ano ainda, então... Não, cara, para. Você vai ao dentro do apontador. Ó, eu comprei isso aqui pra você pintar. Tá, mas pra que isso, Ana? São canetas coloridas, não tô vendo? Isso aqui você vai gostar. Isso aqui você vai gostar, eu acho. Que que é isso? É uma caneta. Só que é cem reais. Nossa, então deixa eu lá. Pode ficar. Esse negócio pra você pintar. Aí, o apontador, papai. O que mais da hora você me mostrou, mano? Se tiver com tédio na sala de aula, você fica brigando de carrinho. Ah, entendi. Nem tem rodinha. Ah, obrigada. Isso aqui, só que é cem reais também. Ah, isso aqui eu gostei. Quanto que é? Tem mais também, eu acho. Ah, mas... Ah, não compensa, né, gente? Um funcionário de inglês e português, porque português é o que eu mais tá precisando. É verdade, nem sei falar nem inglês, mas sei nem português. Eu acho que sim, eu fui bem bozinha. Ó, a máscara aí ficou os 40 reais. Vai, mais rápido, vai. Ó, esse daqui, os cadernos, ó, bem basiquinho, que é do jeito que você gosta, ó. Tá, mano, o que é isso, cara? Eu nem jogo o pessoal. Esse que eu não sei, que eu faço a mínima ideia. Mano, é o Sonic. É o Sonic. E tinta também, que não pode faltar tinta pra criança. Enfim, gente, eu vou ter que comprar três mochilas pra ir pra escola, é isso mesmo? É, pra vocês repetirem, né? Ah, entendi. Acho que falta a gente pegar mais duas, então. Tá louco, cara. Mas enfim, gente, chegou o grande momento de passar pro caixa. Mano, vai, vai primeiro. Agora é a hora que não é o bom. É, se é desse. Vai. Mano, eu só quero o valor que vai dar nisso, gente. Juro pra vocês que eu tô assustada. Eu tô realmente assustada. Mas como eu falei pra vocês, eu vou comprar tudo isso e eu vou doar, porque realmente eu não vou precisar de um caderno desse, né? Primeiramente, eu não vou precisar. Então eu vou dar pra uma pessoa que precisa. Não, nego. Mas isso eu não vou precisar. Não, eu não vou precisar, eu vou dar pra uma pessoa que precisa, entendeu? Mano, a sua vida vai ser muito com mais vidas e cores, ó. Ah, tá. Mas enfim, gente, vou passar aqui tudo. Os meninos estão me ajudando a passar? Eu só quero ver no quanto que isso vai dar. Galera, esse aqui é o total dos meninos. Meu, imagina o de vocês. Só quero ver. A gente foi generoso, né? Agora você vê o que... Mano, isso aqui vai dar dois anos. Eu tenho certeza, eu creio. Ó, então marca aí R$560. R$560. Felipe e Ana Júlia, vocês pagaram muito mais caro. Sim, ué. Que dos meninos. Eu acho que é o nosso material mais completo, gente. Ah, entendi. Mais completo. Vou mostrar pra vocês. Galera, olha o tanto que deu. R$1.430. Nossa. Deu muito. Eu tô muito ferrada. Vai doar, exatamente. Vai doar, exatamente. Deu muito. Enfim, gente, é isso. Agora chegou o grande momento de pagar. Eu vou pegar aqui o meu cartãozinho e pagar. Que nem tem esse dinheirinho. Exatamente. R$1.430. 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 Tá, mãe, dá compra. Meu Deus do céu. Enfim, gente, paguei. Ai, melhor resposta do eu. Paguei, paguei, paguei. Pago, fala pago. Ai, isso daí. Essa é a verdade. É a verdade. Pagou. É fake. Não é? Mano, o Weekend Real dá pra comprar muita comida. O nosso foi R$800. Enfim, gente, vou doar tudo isso pra gente que precisa. Como eu falei, não vou precisar. Mas, gente, vocês gostaram de doar com a minha cara? Amei, amei. Olha, agora, vamos contar a verdade? Bom, eu deixei pro o Pedro e o Pedro. O quê? Que eu e o Pedro, a gente combinou de desaralhar. Ah, não, mano. Ah, eu também. Eu também. Só que assim, eu pensei. Só agora que você percebeu. Eu pensei, sim, cara. Só que eu fiquei com um dom ainda. Mas, gente, a gente tem que querer mais falar com vocês. Mas, gente, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal se vocês não estão inscritos. Mas, é isso. Valeu, falou. Fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto